Continuando a parte 1 da aula de secagem, aqui vamos iniciar com uma análise no comportamento geral na secagem. Todo material que apresente um grau de higroscopicidade vai apresentar uma determinada quantidade de água na sua estrutura. Parte dessa água vai ficar ligada no material, vai ser muito difícil de ser removida através da secagem, mas uma parte dessa umidade vai ser água livre, que vai ser facilmente removida através da secagem. Então, o material, quando inicia o processo de secagem, ele se encontra com uma determinada umidade, que a gente vai chamar de xi, e ao final da secagem, esse material vai apresentar uma umidade final que vai estar relacionada com a umidade de equilíbrio, x asterisco. Essa diferença entre umidade de equilíbrio e umidade inicial é exatamente a quantidade de água que sai do produto, ou seja, vai ser a umidade livre. A umidade de equilíbrio não é um valor fixo, de acordo com o material. Ele é um valor que pode variar de acordo com as condições da secagem. Se a gente varia a temperatura, a gente altera a condição de equilíbrio. Se a gente varia a umidade absoluta, a gente altera a condição de equilíbrio. É muito fácil a gente entender isso se a gente parar para pensar o que acontece quando a gente abre um pacote de bolachinha recheada. Então, no início, a bolachinha está crocante, porque dentro daquela embalagem havia uma condição de atmosfera que garantia uma baixa umidade, que é correspondente à umidade final do produto no final do processamento. Se a gente abre essa embalagem e deixa ela aberta e resolve comer o produto daqui a dois dias, provavelmente esse produto vai perder a crocância. E isso ocorre porque aquele mesmo produto ficou submetido em uma outra condição de atmosfera com umidade mais alta e, consequentemente, houve o equilíbrio termodinâmico ao ponto de a gente perceber facilmente pela textura do material que esse material se encontra com maior umidade. A secagem em si é caracterizada por dois períodos que podem ou não ser bem definidos. Vai depender do tipo de material. O período de taxa constante e o período de taxa decrescente. Aqui a gente tem dois gráficos representando os dados de secagem. São duas formas diferentes de a gente representar os dados de secagem. A primeira é a mais simples. A gente representaria a umidade em função do tempo. No gráfico à direita, a gente tem a taxa de secagem em função da umidade do material. Nos dois gráficos, mais no gráfico da direita, que a gente observa com mais nitidez, a gente encontra diferentes etapas que caracterizam o comportamento da secagem. A gente tem, então, um primeiro trecho que é caracterizado por A2'B ou A'B, que é um período muito curto, é um período de estabilização. Vai depender se o material se encontra com uma temperatura abaixo ou acima da temperatura do ar de secagem. Considerando que a gente tem um material com uma temperatura abaixo da temperatura do ar de secagem, a gente teria esse comportamento, A2'B. Isso ocorre até a temperatura do material se igualar à temperatura do gás de secagem. A partir do ponto B até o ponto C, a gente tem a taxa constante de secagem e depois a gente tem taxa decrescente de secagem, que pode ser dividida em dois períodos. Primeiro período de taxa decrescente e segundo período de taxa decrescente, dependendo das características do material e da secagem. No período de taxa constante, que é o período BC, o material se encontra sempre com a superfície envolta com água. Então, durante todo o tempo da secagem, a superfície do material vai ter umidade ao ponto de a gente considerar que está ocorrendo evaporação da água pura. A água sai do interior do material até a superfície e da superfície para o gás de secagem. E essa migração do interior para a superfície e da superfície para o gás de secagem ocorre em uma mesma taxa. Por conta disso, a superfície do material vai apresentar temperatura igual à temperatura de burbo úmido do gás. Essa remoção de umidade ocorre até alcançar o ponto crítico da secagem, que é onde a gente vai ter o teor crítico de umidade, Xc. É interessante manter o período de taxa constante o maior tempo possível, porque é nesse período que a gente tem a remoção mais fácil da umidade do material. A partir daqui, a gente começa a observar um aquecimento na temperatura da superfície do material. Então, quando a gente mantém mais tempo o material no período de taxa constante de secagem, a gente está garantindo, a gente está protegendo o material de superaquecimento, já que a temperatura do produto vai ser a temperatura de burbo úmido do gás e não vai variar. A umidade crítica vai depender de alguns fatores. Vai depender da taxa de secagem. Então, dependendo da velocidade do ar, a gente pode encontrar, por exemplo, arraste de água. Então, velocidades muito elevadas, a gente tem um aumento da taxa de secagem que não necessariamente vai estar relacionada com o processo de secagem, mas sim com arraste de água. Parte da água superficial vai ser arrastada com aquele gás, mas não vai estar havendo a secagem propriamente dita. Mas é importante manter uma velocidade do gás de secagem, porque o escoamento do ar de secagem vai garantir uma redução da espessura da camada limite, facilitando com isso a migração de umidade da superfície do material para o gás de secagem. Quanto maior for a taxa de secagem, menor vai ser o tempo para alcançar a umidade crítica do material. Então, a gente vai ter uma umidade crítica elevada, o que, em tese, não é desejável, pelos motivos que eu já citei anteriormente. Se a gente observar esse gráfico, a gente tem aqui a secagem de um material granular durante o período de taxa constante. Então, aqui está sendo avaliado apenas o período de taxa constante. Se a gente considera diferentes taxas de secagem, a gente vai observar que, para menores taxas de secagem, o material vai apresentar menores umidades críticas. Então, uma elevadíssima taxa de secagem pode parecer interessante, mas pode não ser benéfica no sentido da aplicação da secagem. E por que isso ocorre? Porque, em elevadas taxas de secagem, elevadas taxas de remoção de umidade, a água do interior do material não consegue suprir a saída de umidade da superfície desse material úmido para o gás de secagem. Vai depender também da espessura do material. Quanto mais espesso, menor vai ser o tempo para alcançar a umidade crítica, porque a espessura vai dificultar a chegada de água do interior do material para a superfície. Então, a gente vai ter umidades críticas elevadas. Aqui, a gente pode avaliar, nesse primeiro gráfico, esse comportamento, onde a gente tem uma reta que corresponde ao material com profundidade de 4 cm e uma reta que corresponde ao material com profundidade de 2 cm. Observe que, para uma mesma taxa de secagem, a gente vai obter o menor teor crítico de umidade no material com menor profundidade. E isso ocorre justamente pela facilidade que o material tem de chegar até a superfície. Nesse segundo gráfico, a gente consegue visualizar que materiais mais espessos alcançam o período de taxa decrescente mais rápido. Então, existe uma associação direta entre o teor crítico de umidade com a taxa de secagem, já que esse ponto seria o ponto de representação da umidade crítica. Depende também da estrutura do material. Quanto mais poroso, mais facilmente a água vai conseguir se locomover do interior até a superfície. Menor vai ser a resistência de deslocamento dessa água até chegar na superfície.